Música A minha receita pra vocês hoje é o molho branco, aquele molho branco que eu usei lá na receita do peixe Então me fizeram pedidos e pedidos e hoje eu vou fazer pra vocês então mostrar como que eu faço este molho branco Ó gente, meu molho tá bem cremoso, bem gostoso, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz Gente, pra fazer o meu molho branco eu coloquei um pouquinho de óleo aqui na panela Cebola picadinha, peguei uma cebola não muito grande, que eu gosto da cebola assim quando ela não é muito grande Que daí as camadinhas da cebola não é assim muito gordinha, ela é mais fininha Eu gosto quando ela frita, ela fica bem miudinha Então eu vou deixar fritar bem fritinha esta cebola Gente, a cebola já tá bem fritinha Eu deixo ela ficar bem esmachadinha, bem fritinha mesmo assim Eu tô acostumada a fazer esse molho, gente, eu faço assim do meu jeito, já faz muito tempo que eu faço assim Às vezes eu faço um sabor diferente Agora eu vou colocar aqui, eu não vou fazer muito molho hoje, eu quero pouco Então eu vou colocar uma colher, duas colheres de farinha de trigo E deixo de novo fritar bem a farinha de trigo aqui Só a farinha de trigo no azeite, a cebola, deixo cozinhar um pouquinho Não tem mistério nenhum, isso aqui é bem rápido de fazer Agora eu vou colocar o leite Como eu não quero muito, eu vou fazer mais ou menos assim, eu acho que um meio litro de leite Eu vou colocar aqui E deixo ferver, vou colocar sal Não coloquei sal ainda A gente vai colocando o leite aos poucos e vai mexendo Não tem medo que vai embolar, não vai embolar, gente Porque a farinha já ficou meio cozidinha ali com a cebola Não vai ficar embolado Eu acho que para essa quantidade chega de leite hoje Se eu ver que vai ficar grosso, eu coloco mais um pouquinho de leite Vou colocar um pouquinho de sal E vou ficar mexendo até ele ferver agora Então gente, ferveu Eu deixei cozinhar bastante, acho que uns dois minutinhos fervendo Depois que levantou fervura Depende da quantidade que a pessoa faz Ó, ele está bem cremoso Daí agora que já cozinhou bem Está bem cozido, eu deixei ferver bastante para cozinhar a farinha Eu vou desligar o fogo Vou desligar e agora vou colocar o creme de leite Para essa quantidade aqui que eu usei mais ou menos um meio litro de leite Eu vou colocar Umas duas colheres de creme de leite E vou misturar bem esse creme de leite Que depois que o creme esfria Esse creme de leite ele faz o creme ficar bem cremoso Ficar bem lisinho esse creme Essas coisinhas que a gente vê aqui, gente É a cebola, ó Isso dá um sabor muito bom Nesse meu aqui hoje Eu vou colocar nele Um pouquinho De vinagre de uma pimenta Ó, gente É uma pimentinha Não sei se vocês estão conseguindo ver É uma pimentinha bem miudinha Ela não é muito forte É uma pimenta boa Eu vou colocar Porque eu não gosto de pimenta muito forte Eu vou colocar só assim, ó Uma colher Umas duas colheres Desse vinagre Porque ela não é muito forte Se fosse bem forte Eu colocaria menos Tá? E vou misturar Então esse meu creme aqui Ele tá com saborzinho de pimenta Dessa pimentinha ali Mas se a pessoa não gosta de pimenta Pode deixar sem a pimenta Sem nada Pode colocar queijo ralado Pra mudar o sabor Cada vez que faz Faz de um jeito diferente Daí ele vai ficando Com outro sabor E o meu creme Meu molho branco Já está pronto É assim que ele fica Então, gente Essa foi a minha receita Pra vocês hoje O molho branco Eu agora vou usar esse molho Pra fazer uma lasanha Uma lasanha de berinjela Que vai ser um vídeo Que vai pra Que eu vou colocar Logo, logo Pra vocês Tá? Que fica muito boa também Essa lasanha Então, gente Antes de encerrar O meu vídeo Hoje Eu quero mandar um beijo Pra Claudinha Barros Ela faz comentários Ela assiste meus vídeos Muita gente faz comentários E assiste o vídeo E eu quero mandar um beijo Pra todos vocês Em especial também Pra Claudinha Barros Tá Claudinha Beijão pra você Minha querida Eu quero mandar um beijo Também pra Lua Estrela Que ela enviou receitas Pelo WhatsApp Pra mim E eu Na medida do possível Vou atender Vou fazer logo, logo Eu quero fazer Pelo menos Uma das receitas Que ela me enviou E se vocês também Gente Tiveram uma receita especial A receita lá Da vovó Lá da mamãe E querem que eu Mostre no vídeo Fale o nome de vocês E fale também A receita Quem é que enviou Envie pra mim Eu vou deixar Meu WhatsApp Tá gente Nos comentários ali Vocês podem mandar Pra mim As receitas Que eu Na medida do possível Assim Eu vou tentar fazer As receitas Que vocês me pedirem Tá bom Um beijo Em cada um de vocês Fiquem com Deus Não esqueçam De deixar seu joinha Pra mim E até a próxima Tchau